Iniciando a parte 2 da aula sobre moagem, esse vídeo trata do fechamento do assunto em que farei uma abordagem sobre as leis empíricas da moagem. São equações relacionadas ao gasto de energia num processo de moagem. Existem três leis empíricas que regem a moagem. É a lei de Kik, lei de Hittinger e lei de Bond. Essas três equações são derivadas de uma mesma equação diferencial fundamental que relaciona a quantidade de energia requerida, o tamanho inicial do material e o tamanho final da nova partícula. A teoria deduzida depende da suposição de que a energia requerida para produzir uma troca de diâmetro, DDP, em uma partícula de tamanho DP, é uma função exponencial do próprio diâmetro. É o que vemos aqui na equação 1. Nessa equação, K e N são constantes da equação. Por conta do formato exponencial dessa equação, a gente pode deduzir que pequenas reduções de diâmetro provocam grandes gastos de energia para promover a fragmentação. Todas as equações empíricas obtidas a partir da equação 1 foram desenvolvidas para estimar o gasto energético considerando uma dada condição de moagem. A condição de moagem leva em conta tanto a natureza do material a ser moído quanto o tipo de moinho usado. Ou seja, moer materiais diferentes em um mesmo moinho ou moer o mesmo material em moinhos diferentes exige gastos de energias diferentes. Porém, é muito difícil calcular o estresse necessário para produzir a redução de tamanho dentro de um moinho. Podem ocorrer falhas mecânicas e o material não sofrer o impacto desejado, por exemplo. Não existe uma regra que garanta que todo material que entrar em um moinho vai receber a força da mesma maneira. Então, os resultados podem ser pouco precisos quando não são realizados testes experimentais para validar os dados teóricos. A primeira lei é a lei de Keick. Foi obtida para n igual a 1 a partir da equação 1. Então, a partir dessa equação se gerou a equação que corresponde à lei de Keick, onde aqui a gente inclui um subíndice K para indicar que essa constante é referente à constante de Keick. Nessa equação, dp₁ é o diâmetro médio do particulado antes da moagem e dp₂ é o diâmetro médio após a moagem. Então, sabendo a energia gasta para uma redução de tamanho definido, a gente consegue determinar o valor da constante. Essa energia é quantificada na prática através de um amperímetro, como em funcionamento. Para outras reduções de tamanho, diferente das consideradas inicialmente, considerando o mesmo material, a energia é quantificada usando o mesmo valor da constante K da lei considerada. Em geral, essa lei de Keick é usada para pequenos aumentos de superfície, ou seja, para moagens grosseiras. As próximas equações foram todas definidas a partir da mesma equação fundamental, porém, para n diferente de 1. Então, para n diferente de 1, a equação geral ganha o formato da equação 3. A lei de Riettinger foi obtida para n igual a 2. Agora, vamos ter aqui a constante de Riettinger. Em geral, essa equação se ajusta às moagens com grande redução de tamanho. Já a lei de Bond é a mais recente dentre as três e foi obtida para n igual a 1,5. E nela, os diâmetros D1 e D2 são os diâmetros das aberturas de peneira que permitem a passagem de 80% do material na alimentação do moinho, D1, e do material moído, D2. Ou seja, usamos uma amostra da alimentação e uma amostra do material moído. Fazemos a análise granulométrica para cada amostra e determinamos o tamanho de abertura da peneira em que teremos XP igual a 0,8. Essas aberturas de peneira é o que consideramos na equação. Muito importante porque a análise agora é um pouco diferente das leis anteriores, que consideravam o diâmetro médio antes e após a moagem. Pensando em aplicação prática, temos ainda a equação modificada de Bond, que consideram o parâmetro chamado índice de trabalho de Bond. Esse índice de trabalho é um termo que é adicionado na equação e que representa a energia necessária para reduzir uma unidade de massa de material com tamanho inicial infinito, ou seja, muito maior que o tamanho do material após a moagem, de modo que após a moagem, 80% da massa de material passe por uma peneira com abertura de 100 micrômetros. Então, cada material vai possuir um valor característico de índice de trabalho. Aqui no quadro 1, temos alguns exemplos de materiais com seus valores de índice de trabalho. Por terem valores definidos para diferentes materiais, essa equação acaba tendo uma aplicação prática interessante. Mas é importante não esquecer de multiplicar esses valores por 1,33 caso a moagem seja realizada a seco, já que esses valores do quadro de índice de trabalho são considerados para a moagem a úmido. A equação modificada de Bond se encontra no formato de potência requerida por vazão mássica de alimentação. Então, essa equação é muito utilizada para calcular diretamente a potência do motor necessário para conseguir realizar uma fragmentação de um diâmetro D1 até D2. Esses diâmetros têm os mesmos significados da equação original de Bond, só que esse formato de equação considera as unidades descritas aqui no slide. Por isso, essa constante aqui, 0,3162, como fator multiplicador na equação. E aqui finalizamos o vídeo.